Nós estamos dando uma volta nessa semana pelo litoral aqui do extremo sul e hoje a nossa parada em Nova Viçosa. Vamos pra lá. Na praia de Nova Viçosa são muitas as opções de consumo ofertadas pelos ambulantes, que vão desde a tradicional água de coco e lanches, como pastel, até os brinquedos infantis. Facilita, você sai andando e procura. Então é muito fácil comprar, você passa, você vê e compra. Eu acho muito prático, né, porque você vê as mercadorias, você acaba criando aquele interesse em comprar aquelas determinadas mercadorias. Por exemplo, um coco, a facilidade de você comprar um coco na beira da praia, ou um chapéu, tá muito quente, tem um chapéu ali no óculos de sol, alguma coisa assim desse tipo, entendeu? Então é muito bacana. Bom para o turista, que tem variedade, e principalmente para o comerciante, que aproveita o verão para faturar um extra. Dona Maria trabalha em casa de família o ano inteiro, mas não perde a chance de aumentar a renda nesta época do ano, vendendo espetinho de camarão na praia. Fora do verão, é, o pessoal aqui paga muito pouco, sabe? Então eu escolhi para trabalhar no verão porque é um dinheiro a mais, né? Para Nivaldo, que vende queijo assado, a concentração de pessoas é sinônimo de oportunidade. Minha residência é o Nápoles. Eu vim para cá, porque eu trabalhava por seguro, eu vim para cá através do amigo que me trouxe para cá. E nós estamos na luta em tudo quanto é lugar, né? Nas festas, religiosas, nas praias, e onde tem gente nós estamos. Além dos ambulantes, os donos de barracas também têm no verão uma alta lucratividade. Eu convido os turistas que não conhecem bem o sul da Bahia, é uma praia maravilhosa, nossa nova vincosa, está entre as melhores praias do sul da Bahia, casa sempre cheia, o mar está maravilhoso. Nós tivemos problema aqui há pouco tempo com o mar muito sujo, mas o problema já foi chamado. Foi a draga, estava dragando o monte de carnavelas, mas graças a Deus o mar voltou ao normal, e a praia está linda, está muito cheia, e nós estamos com o verão de vento e polpa. É a época de faturar um pouco mais. Isso. Agora é a época que a gente aproveita. Nós trabalhamos com 68 funcionários, 30 garçons, 17 na cozinha, que é para aguentar estando de gente que vende a barraca. Apesar da maior consumação dos turistas serem no ramo de alimentos, outro segmento que vem dando certo é a de venda de acessórios. Decisão que seu Arnaldo tomou há três anos, quando decidiu fechar a serralheria que tem no centro da cidade no verão, para vir para a beira da praia vender chapéus como esse. É isso, Arnaldo? É verdade. Nós moramos em uma cidade pequena, cidade litoral, e o movimento é só no verão. Então eu resolvi fechar a serralheria lá no centro e vir para a praia ganhar um dinheirinho extra. Rosinaldo é ajudante de pedreira em Santa Luzia, na Bahia, mas há sete anos ele troca a construção civil pelo comércio de óculos no verão. Eu sempre saio para fora para trabalhar, aí quando chega o verão eu volto para a Ana Luzia para trabalhar. Dá para tirar um extra? Dá, dá para tirar um trocadinho. Johnny vende cangas e biquínis e não esconde a rotina intensa de acompanhamento do fluxo de turistas. A gente chega a partir das oito horas, chega a partir das oito horas, eles começam a chegar a nove horas, e geralmente eles ficam até meio dia. A partir de meio dia o sol começa a esquentar e eles não vão ficar porque dá câncer de pele. Aí eles voltam e quando dá três horas vão ao almoço, traz a grana que cagou, a que tinha, e volta e permanece até cinco. Apoio da cinco nós vamos embora, tranquilo. Quem vendeu, vendeu, quem não vendeu. O Silene veio de Cuiabá, no Mato Grosso, para Belo Horizonte e nem imaginava que iria passar pela praia. Mas graças a tantas opções de comércios na areia, não ficou desprevenida. Como eu saí de Cuiabá e não tinha a pretensão de vir para a praia, eu estou gostando. Que daí não tem a opção de eu comprar alguma coisa, que eu passei em uma loja e não gostei. E gostei, daqui estou comprando. Na beira da praia já resolve tudo? Pois é, você pega e compra, porque daí você está precisando, acha bonito, prova e vai comprando. Não, 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 não.